Silêncio ao poeta, Paulo na voz, segue aí, Rodolfo Levanta a mão, família, levanta a mão pro chão, vem pro palco Ai, caralho Churrasco na laje, peitada ciclone, as pratas brilhando e no bolso malote Mata-se cara na noite, mata-se cara na noite Mata-se na alcata, depois da maminha, com o homem e uma faca, ele cola o X9 Mata-se cara na noite, mata-se cara na noite Mata-se cara na noite, mata-se cara na noite Pou, 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 meu tiro já disparou, te matou Desse jeito que o apolo chegou, você sabe que você não voou Mata o X9, degola o X9, com a mesma que nós corta a maminha Mas se é nível de rima, acho que o WM é só o Fraudinha Desculpa falar, que é que você, não vai conseguir alcançar Deixa o beat vir aqui na base, que com certeza eu vou te esculachar Nós dois veio de longe, isso é certo, nós dois veio de longe, esperto Nós dois veio de longe, uma coisa é certa, seu nível não passa nem perto Aí mano, você tenta rima, mas sabe que aqui você não mantém o clima Por isso que o apolo faz carne e piscina, faz arte de rima, isso que é meu clima Quer carne e piscina? Eu sou Venom, dessa forma eu tô desenvolvendo WM que chega matando, tô desenrolando no flash dessa Kenon Você falou que eu sou o Fraudinha, olha parceiro, aqui é o seguinte Eu sou Fraudinha, mas sou Ronaldinho, você vê o Fraudinha aqui no sub-20 Vou, vou fazer no flow, que nós é de longe, tô na paz de monge Falo de Fraudinha, só que se é criança, você tá no pique, esconde Ele falou de X9? Aqui eu já faço papéis, sua escola é X9 paulistana E pra essas novagens é nota 10 Só que é nota 0, você fica sequelado aqui na linha Por isso mesmo que eu sigo fazendo, eu fiz da linha, a Norte cortou sua maminha Ai 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 E aí família, faz muito barulho pra esse primeiro round Barulho de quem começou pra quem terminou Barulho de mão pra cima pra quem gostou das imagens de apolo Barulho de mão pra cima pra quem gostou das imagens de WM WM é um a zero, nada está perdido E tudo que vai, volta Então vai Barulho de mão pra cima Boladão, sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue Boladão e sabotagem, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? Sangue Bota ele caralho Cê é Norte caralho Cê é Norte caralho Bum, 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 bum Sub 20 então já sobe 12, que se sobe 13 o Lula tá livre Eu já sigo rimando aqui nesse beat, deixa que ele toca e não é tia grid Até porque eu já sigo fazendo freestyle mais vangorioso Flama, bitonge, é o Lula mulusco, tô na academia, sou o Lula musculoso Bum, vou fazendo flow, brincando com a palavra que eu quero me divertir Muitas batalhas eu colei na competição, só que agora eu só vim pra sorrir fazer meu free Tava com a minha barriga zoada com o piriri Aqui sem beceira, bebi uma água e eu troi hidratado Só que na sua rima que eu vi caganeira, e é foda Isso é de verdade, se cê olhar o meu story cê vai ver que não é mentira É por isso mesmo que ele me corta aí o W é o ninja brapo dessa vila Nossa, não entendi por que do nada cê deu uma desabafada Aqui nós veio pra ver rima boa e não você desabafando da barrigada Vai tomar no cu, sem maldade, o que que eu tenho a ver com isso aí Vou te matando no free, você tá ligado que agora cê não faz improvisado no versado Quem te mata é o Apollo MC, você vai achando que tá bom Mano, você sabe que você não consome, é Você tá com problema de barriga, o problema não é meu Vai pra casa e vai tomar seu Danone, que se foda meu mano Você acha que você é bom, mas quem te mata é o Apollo MC Você falou que cê joga lá no Sub-20, mas é o Sub-20 degrau pra poder chegar aqui E é assim que eu mato de fato, você tá ligado que eu faço meu ato Você acha que você é bom, mas é o Apollo na frente que comete assassinato E você pode falar que cê é Lula, pode cortar, vai dar terceiro, eu vou matar e vou tirar uma mula Terceiro, terceiro, terceiro Você começa, começa Quatro chuz, 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 quatro, dois, dois, dois Não, é que isso não Quatro, volta de dois Desperma, dois vezes pra cada É meia de feira Ai Ai Veja o pujado. Aí! Ah! 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 Isso é a casa de foquê! Nossa dona casa forte! Isso é batalha da ordem! Batalha da Norte! O nome na folhinha cê deteita sua morte! Isso é batalha da ordem! Batalha da Norte! Uou! 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 Pode crer! Pode crer! Rimas em três! Dois, 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 um! Eu desabafei até porque precisava Se o papo é freestyle estilo livra improvisada Eu vou tomar um Danone Aqui até uns suprilhos Só que vai no Senado É lá que tá os vacilos É lá que tá os vacilos no Senado Mas não no adversário na sua frente encontrado Então faz assim, meu mano! Cê não é meu amigo O Senado deixa com ele Os B.O. cê resolve comigo Não tem nenhum B.O. pra com você eu resolver Isso é batalha de argumento Manda que eu vou rebater Pois essa é a cena Eu faço improvisação Que político não é Pokémon Nem animal de estimação Tá bom, mas político também Não é da batalha o contexto Seus amigos fazendo panela Que é o voto de cabresto A efusão Sem maldade Sai desse pretexto Que o Apolo te esfarela Igual a bolacha negresco Não é a bolacha negresco Nem o voto de cabresto Que hoje é dia de protesto E esse aqui é meu pretexto Aí ficou embaçado Sua rima que tá feia Não é porque eu tô na norte Que eu esqueci o protesto da aldeia O protesto da aldeia Mas não tem o da cultura Você não mandou sua rima aqui na literatura Fez jogo de palavra E manteve sua postura Mas cê saiu do assunto E foi sem jogo de cintura Foi o jogo de cintura E o achuto eu incluí Você que não rebateu Cê fugiu como MC Fala do meu jogo de palavra Minha ideia é braba Eu sou sinopse macabra Eu faço enquanto sua mente trava Tá bom, você é quem? O... O cara faz o roteiro Foda-se meu mano Pra mim você não é um cara ligeiro Você falou sobre a votação da aldeia Que teve na câmara dos deputados Mas foca na câmara da mina Te filmando sendo derrotado Cê não sabe Contou vitória antes da hora E se do nada eu sacar uma pancha E der na sua cara agora Aí fica muito embaçado Por isso mesmo a pingatilha Se pra você é o Jaya Contando com o ovo no cu da... Não Não conto com o ovo no cu da galinha E também vou ficar suave E não vou perder a linha Ele fez a situação hipotética Nossa e se eu sacar uma pancha agora Não sacou WM Volta a semana que vem Hoje sai fora Aí família faz muito barulho pro terceiro round Barulho pra quem gostou das rimas de WM Barulho pra quem gostou das rimas de Apollo É isso, Apollo passando para a próxima fase Mais barulho pro WM Mais barulho pro WM